melhor maneira lá. É isso, e é o que a gente tava conversando aqui em off, né? Esse desafio de cada discípulo de Jesus de andar por revelação, né? Sim. Eu tava, o Fábio Coelho, um grande amigo que tá aqui com a gente em Bragança, e ele tava dando uma aula pra gente aqui, na mentoria que a gente tem com líderes e tal, e aí ele falou de uma passagem muito conhecida nossa, mas eu nunca tinha reparado nesse fator, né? Ele falou assim, olha, você imagina, Jesus tem o dom de curar todos. Qualquer doença, qualquer coisa, ele tem o dom de curar. E ele entra no tanque de Bethesda, que provavelmente havia centenas de doentes, né? Centenas de doentes. E ele vai, cara, pra falar com um cara que tá lá há 38 anos, ele fala, tem aquele diálogo com o cara, é, mas eu não tenho ninguém que me leve e tal, e ele, e você quer ser curado, e ele levanta aquele cara, pega sua maca, anda e tal, e ele cura esse um cara e vai embora. Entendeu? E eu não sei você, mas eu acho que se eu tivesse o poder de curar, ilimitado dessa forma, você entra num lugar como esse, é como se você entrasse num hospital, entrasse num lugar cheio de doentes, você queria sair levantando um por um, né, cara? Já vou curar todo mundo. Vamos lá, fazer a onda. Correndo, passando palitões. E ele cura um cara e sai. E ele falando disso, né? Por quê? E a resposta tá numa frase que Jesus falava constantemente, né? Eu só faço o que eu vi o meu pai fazer. Eu só falo o que eu vi o meu pai fazer. Então, eu não tô fazendo a minha vontade. Estou sendo guiado pelo meu pai, guiado pelo Espírito. Então, pra mim, cara, essa é a grande chave dos homens, mulheres de Deus, somente os descritos ali nas escrituras, mas você vê na história da igreja, essa capacidade de ouvir e obedecer mesmo quando sai da zona de conforto, né? Sim. Sai do é lógico, mas o certo não é, mas a lógica pra dar certo não é essa, né? A gente ficar vivendo por revelação, isso é muito desafiador, cara. E muito desafiador e difícil, né? Porque a gente, pelo menos, pra quem cresceu na igreja, nós vamos aprendendo modelos de como se faz as coisas. Exato, exato. A gente vai aprendendo a fazer. Então, você sabe, mais ou menos, como que as coisas funcionam. Então, você já vai se programando a respeito do próximo passo. Ah, o próximo passo é esse. Por quê? Porque eu cresci aqui e a gente sempre fez assim, desse jeitinho assim. E aí, de repente, Deus pega e fala, não, eu não quero. E aí é onde é o grande lance do desafio. É de você se colocar nesse lugar de dependência, sobre o eu não sei o que vai ser, eu não sei como vai ser, eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu escolho estar nesse lugar, né? Melhor do que estar no lugar previsível do eu conheço, eu sei quais são os caminhos, eu escolho estar nesse lugar. Por exemplo, eu tenho pensado sobre essa questão ministerial, né? Geralmente, quando Deus dá uma palavra muito poderosa pra alguém, uma temática, ou quando Deus dá uma música, uma música que, de alguma forma, começa a tocar, é muito louco, porque automaticamente já vem pra pessoa, então, agora eu preciso, então, montar a banda e começar a viajar e a servir as igrejas e as conferências com essa música. Porque aí a galera começa a chamar, começa a acontecer. Ou, né, já começar a preparar o segundo CD pra, né, com a próxima música e tal. E com o pregador é a mesma coisa, né? Então eu preciso agora começar a viajar e tal, e preparar aí alguém que cuida da minha agenda. E é muito doido, porque quem disse que tem que fazer isso? Sim. Porque o que eu comecei a reparar é que a gente pegou um modelo de uma época, por exemplo, que não havia internet. Sim. Então, vou pegar o meu pai, por exemplo, ele começou a falar de família e pra mensagem sobre família chegar na igreja lá do Rio Grande do Sul, ele tinha que ir lá. Tinha que ir lá. Entendeu? Mas agora estamos num tempo em que o Rio Grande do Sul tá ouvindo meu pai todos os dias e ele tá aqui. Entendeu? E aí, de repente, criou-se um modelo que talvez não precisa mais da forma que era. E aí a gente parar e repensar e falar assim, você quer? Você quer outra música? Ou eu posso compor uma música e nunca mais compor nenhuma? Porque parece que está errado, né? Sim. Ou eu posso ter pregado uma mensagem, ter acontecido algo muito especial e eu, sei lá, abrir uma empresa e ficar aqui e nunca mais fazer... Entendeu? E é muito doido, né? Porque esse é andar em revelação, né? É isso. E às vezes dá medo, né? Do que Deus vai falar. E do que Deus vai fazer, né? Exato. De Deus tirar você do lugar do conforto. É... E aí... Obrigado.